O melhor de tudo, você ouve aqui, Pão Pão, pra geral, é funk na TV. Sua empresa, seu negócio. Público-alvo, Fábio, pra quem realmente quer te ouvir. Temos públicos segmentados e encontramos o seu público pra você. Temos canal de TV aberto e a cabo. Rádio Dial, aberto de FM. Temos Rádio Post. Rádio Post são rádios alternativas das linhas moduladas. Nós temos o Web TV e a rede de Web TV. Temos o Web Rádio, com muitos parceiros através da Rádio Web. Temos também em mídias sociais, Web TV e Web Rádio dentro das mídias sociais, como a Música Eletrônica 3D, que é um parceiro que retransmite a nossa TV, nosso sinal, onde você pode divulgar, onde há 18 mil curtidas por dia. Com uma média de taxa altíssima de 34 mil a 354 de alcance nas publicações. 12 mil por curtidas. Temos também a Dance News, com 9.607 curtidas a dia. 12 por semana aumentando progressivamente. A taxa de resposta sempre de 12, 12 horas e 5%. Novas tendências oficial. Como o programa, ele também no Facebook é transmitir a sua programação. Tem 4.027 curtidas diárias, subindo 3 pontos a cada semana. Temos TV Outdoor e TV Indoor. Anuncie no maior e melhor programa de TV de Música Eletrônica. Anuncie conosco. 552197158-4997 O site do RPVIPTV, só digitar www.rpviptv.com.br www.rpviptv.com.br Através também do aplicativo no seu celular, só dar download do aplicativo, né? Coloca RP, exatamente como está aqui, ó. Você coloca RP, o VIP TV. Colocou o RPVIPTV na loja, dá o download automaticamente, você interage comigo. Anuncie no programa Novas Tendências Oficial. Anuncie na TV. 552197158-4997 Anuncie conosco. Ou também, telefone 951014750 951014750 Novas Tendências Alcançando o nível 1 Máximo em audiência Enquanto isso, a concorrência Tá lá embaixo Novas Tendências Novas Tendências Novas Tendências Mixagens DJ Atage Você está ouvindo o melhor do programa Novas Tendências Novas Tendências Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. britânica é o Pimsy Science, com 680 profissionais da música eletrônica. Os fatores mais comuns são a baixa qualidade de vida, a falta de reconhecimento, a fadiga do trabalho e o machismo inerente na indústria. Ainda no mesmo estudo, 71% desses músicos disseram sofrer ansiedade e 68,5% de depressão. A reação do público é geralmente a de que o DJS não deveriam reclamar, pois eles têm uma vida ótima. Certamente somos sortudos por fazer o que fazemos, mas não é como se também não tivéssemos problemas, diz a DJ francesa Juniper Cardini. E Sônia anuncia parceria com o Drug Policy Alliance para educar aqueles que vão aos festivais. A questão das mortes relativas às drogas nos principais festivais de música eletrônica se tornou um ponto de discussão constante nos últimos anos. A essa discussão não se restringe apenas a comunidade de música eletrônica, sendo também discutido em projetos com a Laleia e Califórnia. Infelizmente, o Insomniac Events é o produtor de alguns dos maiores eventos de música eletrônica do mundo, como o Electric Days Carnival, o Wonderland Natural e o Beyond Wonderland, anunciaram que irão se associar ao DPA, Drug Policy Alliance, para mostrar àqueles que vão aos festivais que possível curtir com responsabilidade. A campanha do DPA, Safer Empires, divulgou um comunicado através do membro Stephanie Jones para discutir o raciocínio por trás da parceria, que foi oficialmente nomeado como o projeto Open Talk. Mesmo o Insomniac ainda tendo uma política de tolerância zero às drogas, eles pelo menos reconhecem que mais precisa ser feito para manter seus participantes informados e seguros. Há muita argumentação que é quase inevitável que o uso de drogas aconteça em festivais e que produtores devem desempenhar um papel maior de facilitar, educar e participar aos participantes, ainda que sejam impedidos por disposições legais e tentam fazer e acontecer. Como se vê um festival livre de drogas e quase impossível a esta parceria sinalizar um entendimento da Insomniac para tentar uma abordagem diferente para manter seus participantes seguros. A parceria visa educar aqueles que frequentam festivais sobre vários assuntos, como substâncias que mexem com a mente, sexo e informação sobre saúde mental. A parceria foi estreada no Festival do Halloween e a Escapee do Psycho Seals. Simão Green, ou Bonobo, volta com toda a sua sofisticação, experimentalismo e alma para um novo álbum em 2017. Em pleno verão brasileiro, poderemos curtir Migration, que será lançado no dia 13 de janeiro. O anúncio do álbum aconteceu via Facebook através de um pequeno TSE, veja aqui, e Migration será seu primeiro álbum desde o Destruidor de Norte Borders, de 2013, que é considerado por muitos, a sua obra máxima até o momento. Para acompanhar o anúncio do álbum, também foi lançado o clipe do single Kerala, que conta com a participação da atriz Gemma Arterton, a Bond e Girly de 007. O vídeo pode te dar certa aflição, com seus planos repetindo-se freneticamente em uma cena de desespero, mas o segredo é prestar atenção nos detalhes. Esta viagem digna de Bonobo, que é Kerala inclui rochas liritando, carros trocando de cor, um rapaz com um roupão preto, incêndios, eclipse solar, um cara flutuando no céu e até uma premonição do próprio clipe em uma TV. Veja abaixo. Você tá aqui no Novo Astenegues, o melhor da música eletrônica é aqui. Tamo junto. Essa ninguém esperava. Steve Angela está sendo processado por fraude. Veja bem, senhores, Steve Angela está enfrentando uma batalha legal devido a acusações de fraude por um colega e um ex-sócio do artista, é o que afirma o jornal noticiário sueco, Ek Preston, o primeiro Júnior Sanchez, DJ e produtor que recentemente trabalhou com o Science Records como presidente do setor artista e repertório. Segundo o Jays, May D'Assad é ex-vice-presidente executivo da Science Records, também acreditando o produtor executivo álbum em Dove, com o último disco do ex-membro do Swedish House Mafia. Sanchez afirma que Steve ofereceu 5% dos ganhos da Science e 3 mil dólares mensais de salário em 2008, que foi acordado por ambas as partes. Diz também que não recebeu salário entre os meses de março de 2016 e junho de 2016, bem como nunca recebeu os seus 5% da participação na gravadora, valor que é desconhecido por ele. O contato DJ Sanchez previa a ajuda da gravadora através de sua habilidade em produção e performance, além da busca de todos os talentos para a Science. Ele está processando o Ângelo por fraude e ruptura de contrato, que é a dissolução da Science Records, bem como o pagamento de todos os custos judiciais e pagamento em dinheiro referente ao que estava em acordo. A Saad afirma que entrou na parceria dos negócios com o Steve em 2008, criando a Inter Artist Services, GMBH IAS, uma empresa de serviços financeiros e fiscais para artistas internacionais da Tigrino Rebel Studio, em 2013. A Saad se tornou empregada a Science Records, a pedido de Ângelo, em 2012. Como desenvolvedor de negócios, ele foi nomeado vice-presidente executivo de março de 2014, promovido a sócio-gerente. A relação dos dois começou a se deteriorar com o final, no final de 2014. Steve em Ange terminou seus negócios com ele. A Saad alega que o ex-membro do SHM terminou a parceria de uma forma injusta e, por isso, processa por violação de acordo de parceria a fraude promissória, falha de pagamento de salários e práticas de comerciais desleais. A Saad também quer a dissolução da Rebel Studio e o pagamento de todos os custos judiciais. Sanchez deu uma declaração afirmando que respeita muito Steve e Angelo e considera um amigo. Entretanto, algumas coisas nesse ramo são inevitáveis e só se acertam no tribunal. Caso o julgamento seja contrário ao DG2E, ele poderá pagar mais de 12 milhões de dólares. A Billboard tentou entrar em contato com Steve e Angelo, mas ele não quis comentar o fato e um representante seu disse que ele quer um pouco de privacidade em relação ao processo. É isso aí. Sejam bem-vindos. Vocês estão novas tendências. O melhor da música eletrônica é aqui. Quero lembrar que a Net House, patrocínio da Net House Telecom, um provedor que foi feito para você. Planos a partir de R$ 50,00 mensais. O melhor da banda larga para a sua casa. Links dedicados para a sua empresa e com maior confiabilidade. R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 20,00, R$ 30,00, é só você fazer o seu pedido. Então, lembrando, o telefone da Net House é 2447-2957. 2447-6725. Net House, provedor foi feito para você. Estamos juntos. Uma ótima tarde a todos aí. Estamos juntos. Obrigado pela audiência de todos. Obrigado por estar todos aí ligadinhos. A intenção, lembro a todo mundo, que a intenção do Novas Tendências é estar mostrando o melhor dos DJs, a melhor produção, as produções dos produtores e DJs que mandam, enviam para a gente as produções novas. E, como sempre, eu falo para todo mundo, vai lá, dá uma força. Mesmo que você não goste de mim, curta o som, a ideia é estar divulgando o som desses DJs, a música dos produtores, para a gente poder fazer com que esses produtores, que valham realmente a pena, estejam já juntos com muita gente que está lá, que não merece estar lá. Então, o que nós devemos fazer? Cada um faz o seu papel, é estar divulgando e estar dando uma força. Então, se você está pelo Facebook do Música Eletrônica 3D, vai lá no Música Eletrônica 3D, curtir, compartilhar. Você está pela Música Eletrônica é a vida? Curtir, compartilhar. Novas tendências oficial pela nossa página da page do Novas Tendências, vai lá curtir, compartilhar. Está no booking do DJ Roberto Haddad? Entra no booking do DJ Haddad, compartilha. Está no DJ Roberto Haddad? Vai lá e compartilha. Então, assim, é sempre bom a galera estar compartilhando isso. Está compartilhando, divulgando. A galera que está no bingo, que está sempre junto com a gente, está sempre no meu coach, está pegando sempre os make-offs aqui, sempre de primeira mão. Sabe as loucuras que acontecem aqui? Obrigado pela galera do bingo. Eu sempre estou aí junto com a galera do bingo, dando uma ajuda. A galera estava transmitindo também pelo Periscope, mas o Periscope, para mim, eu dei preferência ao pessoal do bingo, porque o pessoal do bingo é, assim, excelente, demais. Então, assim, a galera que quer enviar sua música e produção, Roberto, como é que faz? Bom, você pega esse e-mail imprensa-robertoaddad.com.br. Você manda a música para a gente e a gente toca, não tem problema nenhum. Se você estiver pelas páginas, é só falar assim, pô, eu quero que apareçam no Novas Tendências. Vai lá no nosso administrador aqui em cima, fala assim, eu gostaria que minha produção, a minha música estivesse no Novas Tendências. Você vai lá, conversa com eles, eles vão enviar a música para mim e eu toco de primeira mão, porque está todo mundo ouvindo e vendo os comentários, compartilhando. Pode ser que eu não consiga, por eu estar no ar, conseguir ver todos os alôs. Mas a galera está lá tentando responder em todos os fanpages, enfim, no site. Quero lembrar vocês também, falei já da Telecom e tal, mas eu quero lembrar que você está no site, deixa eu puxar para cá, o site da RP, deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu botar nosso administrador aqui, nosso apoio. Você está lembrando a vocês, você está aqui na RPVIP TV, o site é www.rpviptv.com.br. Se você botou o aplicativo no seu celular, RPVIP TV, está bom? YouTube, o André Roberto Haddad. Galera, hoje teve muitas matérias aí que a galera estava falando, conversando, e eu estava falando também sobre isso, a questão dos direitos autorais. Aconteceu do Steve Angelo, que para mim é um dos DJs tops, eu acredito muito bem do material dele, porque tem muita gente por detrás, muitos DJs bons também, que produzem, arrumam e arranjam junto com ele. Então, a galera está muito preocupada com os nossos direitos autorais. De um ano para cá, dois anos para cá, as pessoas não perceberam, mas criou-se toda uma expectativa em cima dos direitos autorais. Então, YouTube está já brigando, fechando a coisa toda, o SoundCloud também está fechando a coisa toda, e agora também, com a questão do Spotify comprando o SoundCloud, também parece que haverá mudanças. E essas mudanças são importantes. Na verdade, são muito importantes. Depois vocês me passam se está tudo direitinho, se estão ouvindo direitinho, se tem algum problema, ou se está tudo tranquilo. Bom, estamos juntos. Quer um alô inicial? Tem? Tem aí, todo mundo mandando um coraçãozinho aqui. Não sei, Faisão, Prasung, Seltin, Araia Napali, Kumpad, Zikip Goin, Sumlaki, Thailand, Valdirand, e Maia Pisada. Estamos juntos. Pô, cara, valeu a galera que está interagindo aí com a gente. Estamos juntos, a galera toda aí está interagindo com a gente. Eu fico feliz de estar, a galera está dando força para esses produtores, esses DJs. Vamos de música, porque a galera quer ouvir as produções novas. Uma galera me mandou um materialzinho que vale a pena a gente mostrar. E eu queria mostrar algumas músicas, eu não tinha preparado tudo, porque eu tinha feito alguma coisa. Mas assim, a gente vai começar hoje com o técnico. Quero mostrar para vocês o seguinte, a primeira música seria Joyce Muniz, na história da Joyce Muniz, foi um amigo em comum. Deixa eu só levantar um pouquinho a nossa câmera aqui. Sim. Eu vou levantar só mais um pouquinho a câmera do estúdio para a gente poder pegar mais coisas. Pronto. Agora todo mundo está me pegando, Bingo está me pegando, todo mundo pegando, todo mundo tranquilo. Então, beleza. Ele me passou um material e disse assim, cara, ouve a música desse cara, porque a produção é muito legal e ele já está pegando, ele já está na Beatport. Realmente, eu fui ver a música dele estava na Beatport. Então, eu faço questão de abrir o programa de hoje com a música dele. Joyce Muniz, com Cover Me Up, feito pelo Cat Winter. Música dele. Vamos assim? Abrindo o programa de hoje. Espero que vocês acreditem na música também. Vale a pena ouvir. Vamos lá. Novas tendências. Mixagem é minha mesmo. Mixagens. Roberto Haddad. Então, estamos juntos. Vamos começar o programa de hoje na Matronquilidade. Vamos? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí Outra música que eu gostei e queria tocar pra vocês aqui E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Boa! Se inscreva no canal. Boa! 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 Vem comigo, Gaidi com Nirvana Original Mix Bedrock Mixagens DJ Atage Essa aí se chama Glenn Morrison com Into The Deep e Erson Pearson pra vocês aí Vem comigo 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 Glam Morrison com Into The Deep versão de Erson Pearson Remix pra vocês de prima Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto